Doe Motel, o mais novo e requintado motel de BH. Para você que gostaria de conhecer o Doe Motel, que tal essa incrível promoção da diária com almoço? Você fica hospedado, o dia todo, em uma das belíssimas suítes do Doe. Proporciona momentos inesquecíveis à pessoa que você ama. E o almoço de segunda a sexta é por conta da casa. Cinco opções de pratos, a sua escolha. Preços inacreditáveis, confira. E para você, pessoa com deficiência física, suítes totalmente adaptadas. Doe Motel, atendimento VIP com sigilo total. Avenida José Cândido da Silveira, no Trevo de Sabará. Reservas 3487-9701. Vida Crede e Afobras. Funcionário público estadual, municipal, federal, forças armadas, aposentado e pensionista e INSS. A Vida Crede e Afobras está aqui para resolver o seu problema financeiro, com as melhores taxas do mercado. E fazemos a compra da sua dívida. É só ligar, 3222-6467. E se você quer ser o nosso representante na capital ou interior, é só ligar, 3222-6467 ou acessar o site www.afobras.com.br. Banho, tosa, vacinas, produtos veterinários, animais domésticos e pássaros. Atendimento veterinário com a doutora Elaine Leal, todos os dias de 9 às 19 horas. Pet Shop Goiânia, MG5, número 837, Goiânia, BH, 3486-4744, 3466-0779. No almoço, comida mineira e o famoso tropeiro. Várias opções de carnes, saladas, salgados e sucos. E à noite, deliciosas pizzas. Restaurante e pizzaria Bom Tempero, rodovia MG5, número 817, Goiânia, BH. Telefone 3488-6383. Sua casa com classe requinte, gesso lideral. Projetos decorativos, execução de gesso e gipson. Revestimento de teto e parede, gesso lideral. Rodovia MG5, número 817, Goiânia, BH. Telefone 3488-8356. Entregue seu projeto em vidros para destaque vidros. Boxes, espelhos, tampo de mesa, portas, janelas e laminados. Destaque vidros, MG5, número 827, bairro Goiânia, BH. Telefones 3466-0764-3063-1130. Estamos hoje aqui na Diferminas, indústria e prestação de serviço limitada. A Diferminas hoje é uma empresa pioneira, na realidade, em estruturas metálicas. Fabricação, montagem, reparos, enfim. Tudo voltado a estruturas metálicas. A Diferminas fabrica galpões, postos de gasolina, telhados, enfim. A gente está entrando com uma linha, a gente está focando com uma linha de contêineres, fabricação de contêineres. Hoje a gente conta com a linha para locação, mas também focamos em vendas. A Diferminas, ela está localizada na rodovia BR 381, tá? No número 5555, bairro Dom Silvério, em Belo Horizonte. Cláudio Repórter, para o programa O Povo é TV. É, telespectadores, estamos aqui no Bairro São Benedito. Uma loja que acaba de ser inaugurada, só com produtos de qualidade, claro. É a moda feminina, entrando nos lados de vocês, acompanhando o perfil de cada mulher. Mulheres bonitas, claro. Eles separaram, sim, só novidades. Vestidos elegantes, com preços bem popular. Igual é difícil, porque aqui tem, tem qualidade. Aqui começa o Natal. Falando de Edmais Moda. Rosângela, e o nosso amigo é ele, empresário maridão, é ele que se chama Edinaldo. Amigo Edinaldo. Ao lado da esposa, Rosângela. Edinaldo, inaugurando. Estamos inaugurando mais uma loja, aqui na Grande Santa Luzia. E já temos uma outra, no número 1165. Essa fica um pouco... Na Avenida Brasília mesmo? Isso, na Avenida Brasília mesmo. Em São Benedito também? Em São Benedito também. E essa fica um pouco mais próxima do foco, né? Que era o nosso objetivo. E graças a Deus ele nos concedeu esse presente maravilhoso. E estamos muito felizes por isso. Só vestido lindo, né? Só lindo e de boa qualidade. E no cartão parcela ainda com grande quantidade? Acima de 60 duas vezes. Nossa! Além do preço ser 10 reais hoje. Claro que não vai ser pro resto da vida. Mas ainda parcela? Não. No cartão tem um acréscimo. Muito bem. Mas hoje comprando com 10 reais leva um vestido bonito. 10. Com 10 reais leva um vestido lindo, maravilhoso. Edinaldo, como é que foi essa rica ideia? Só vestidos lindos, lojas lindas, as moças trabalham bonitas, tratamento. Nós somos um diferencial porque a gente tem roupas de primeira linha, de primeira qualidade, no tecido de primeira linha também. A gente tem estado no mercado, a gente tem no mercado há três anos apenas. Vem pra cá. O nome da loja. Edmais Modas. O nome da loja. Edmais Modas. É o filhinho. Novamente. Edmais Modas. A melhor. Edmais Modas. Aqui é melhor, fala, é melhor. Aqui é melhor. Fala, vem pra cá. Vem pra cá. Aqui tem. Aqui tem. Aqui é o Natal. Aqui é o Natal. É o ano novo. É o ano novo. É o ano novo. Com certeza. É dezembro, é novembro, é tudo. É o ano inteiro. Então, vem pra cá, grita. Qual o nome? Edmais Modas. Vem. Vem pra cá. Shopping dos móveis. É o nome, uma tradição. Claro, os melhores preços. Lindas? Sim. Tem estantes lindas? Sim. Tem sofáres lindos? Sim. Tem muita coisa bonita? Estantes? Sim, estofados de couro, mesas de jantar, racks, estantes, decoração em geral. Índia, cada as mesas bonitas, até quadro, não tem? Sim. Então, hoje aqui é o lugar certo. Exatamente. Aqui decora. Decora sua casa. E o preço pequenininho, não é, Esmeralda? Exatamente. Pequenininho, pequenininho. Fiquei sabendo que é a melhor. Você confirma. É a melhor loja da região. De segunda a? Sábado. De? Nove às dezenove, de segunda a sexta, sábado até às dezessete horas. De nove? Às dezessete no sábado. Às dezessete no sábado. E na semana, horário comercial? Horário comercial. E o telefone, Esmeralda? 3637 7725 ou 3637 5023. MDF, madeira, lâminas de madeira, 100% madeira, sofás de couro, móveis em geral. Hoje eu fiquei sabendo que vocês têm dois endereços. Qual é o endereço pra gente? Avenida Silviano Brandão 204 e Avenida Padre Pedro 26340. Bem, mamãe, papai, o Natal está aqui. Aqui está o Ano Novo. Aqui está realmente pra vocês a festa. Uh, 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 eu sou o Papai Ló. Claro, porque começa aqui. Aqui tem vantagem. Estação dos colchões imóveis. Este é o seu novo endereço em cama box, colchões e conjuntos estofados. Oito anos, sempre vendendo produtos com qualidade. Sim. Brevemente, a gente vai ter o crediário até 24 vezes no carnê. Vou chamar uma promoção já pro Natal aqui, ó. Presta atenção. Colchobox Casal Espuma, Bom Sono. Essa é pra acabar o estoque. R$ 299,00 a vista. Viceiro Visco Elastic. Apenas R$ 39,90. O Vicente está fazendo isso aqui? É pra acabar mesmo. A operação dos colchões imóveis está aqui na Rua Ganso, número 139, no bairro Goiânia A. E se você quiser falar diretamente aqui com o meu amigo Vicente, você vai ligar pro 3432-7272. Vicente vai estar aqui pronto pra atender. Vicente, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Cláudio Repórter, para o programa O Povo é TV. Gesso Lideral, projetos decorativos, execução de gesso e gipson, revestimento de teto e parede. Gesso Lideral, rodovia MG5, número 817, Goiânia BH. Telefone 3488-8356. É, até os espectadores, pano de minas, alimentos bons, o cliente, ele aplaude. E quem fala não sou eu, é a panificadora... Rosa Fran. Agora, fiquei sabendo que hoje a panificadora, hoje, que o nome hoje, fantasia, é... É padaria Grão de Trigo. Grão de Trigo. Por que esse nome? Por causa do trigo? Isto. Você chegou, bolou e falou, é esse nome? É um nome bacana. E por quanto tempo hoje na região? Sabedaria aqui, nesse local, já tem 30 anos. É de carvão a tudo que você procurar, você acha? Tudo. É mercearia, qualquer tipo. Pastel, pasto de mercearia. Estão quentinhos na hora. Hoje o cara tem aqui, ele compra o queijo de laticínio, leite, pãozinho, várias fornalhas ao dia. Isto. Pastelzinho melhor da região. Isto. Aquela bebida, para o cara levar. Tem tudo. Cerveja gelada. Isto. Suco, tudo. Tudo. E um atendimento mil. Bacana. O melhor. O povo nunca reclamou. Aberto de segunda. 365 dias no ano. A segunda. 24 horas no ano. A segunda. Então o Cabocha falou tudo. Bairro Maria Helena. Rua Generoso Clemente da Rocha. Rua Generoso Clemente da Rocha. Número 151. Número 151. E o telefone? 3456-2881. Tudo de bom. Obrigado. Vem, 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 vem. Porque é a melhor padaria grão de trigo.